Eita, tempinho bom pra fazer aquele negócio, né? Sopa, eu tô falando de sopa, tá? Vai rezar. Inclusive, eu também vou. Oi, tudo bem? Tudo, e contigo? Tudo ótimo. Você é linda. Obrigada. Onde posso te ver melhor? Nas fotos. Mas eu quero te ver de perto. Dá zoom. Bom, hoje acordei tão lindo que quando eu fui bocechar, saiu um miau. A melhor vingança é o esquecimento. Afinal de contas, quem é você? Dona Maria, o que é que está acontecendo? Por eu ser uma mulher bonita, eu tenho muitos inimigos. Mas a senhora é feia. Tá vendo aí? Mais um inimigo. Vontade de acordar rica? Hoje não deu certo, não. Mas a mãe ou até de novo.